Dentro do limite Pra ficar bem cheiroso eu pego assim um pouco de amaciante Jogo na borracha Secagem 2 horas e 40 30 Deixa eu ver o que ela tem disponível aqui Secagem normal Baixo de temperatura Ferro e por tempo Eu vou usar por tempo Tem 30 minutos 1 hora 1 hora e meia E 2 horas Eu vou usar a secagem de 2 horas Começou a secar Como o edredom ele é grande Por isso que eu coloquei em secar 2 horas Eu vou usar a secagem de 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 2 horas E aí Eu vou usar a secagem de 3 horas Obrigado. Obrigado. Faltando 48 minutos da secagem de 2 horas por tempo. Eu tirei a tampa de cima dela. Pra gente dar uma olhada. Aqui é onde vai a água, né? O dispenser, ele entra aqui. Ó, o respiro que eu falei pra vocês que é aquele furinho que tem ali. Aqui é a válvula da pré-lavagem. Aqui é a lavagem principal. Aqui é a válvula da secagem, ó. Reparem, escuta esse barulhinho que tá passando água. E essa daqui é pra água quente, se você tiver na sua casa. O motor dela ali atrás, direct drive. Ó, o cesto dela rodando aqui dentro. Aqui está o motoventilador trabalhando. Aqui é o duto de secagem dela. Aqui tem uma resistência que está passando o ar quente. Essa pedra aqui em cima é um contrapeso. Aqui desse lado é que tem mais outro ali, tá vendo? É isso que faz a máquina ser aquele peso pesada. Aqui tem o pressostato dela. Pra fazer a máquina dar o nível da água. A sustentação dela, que são as molas. Que segura o tanque. Essa mangueira mais grossa, que é onde desce o sabão e o amaciante, o alvejante. Que entra lá dentro da máquina. Aqui vai o parafuso de transporte, que segura aqui. Segura aqui. Segura mais um lá embaixo, ali do outro lado. E um mais um pouco lá embaixo. Aqui funciona da seguinte maneira. Ela chupa o ar por trás do cesto naquela mangueira grossona que tem ali, tá vendo? Lá embaixo. Ela chupa. Esse ar quente passa aqui. E esse ar vai estar com umidade. Essa válvula vai... Aqui é uma redução. Ela vai reduzir, né? E vai deixar entrar só um pouquinho de água aqui pra dentro. E aí ela vai condensar esse ar. A umidade que tá no ar, ela vai virar água novamente. Vai descer até lá embaixo. E a máquina vai drenar essa água. Essa água e essa umidade do ar. Então aí depois esse ar, ele prossegue. Ele sobe aqui pra cima. O motoventilador gira, né? Com muita velocidade aqui. E manda ele pra cá. Aí ele vai passar aqui na resistência, que está muito quente. E vai vir aqui pra frente. E vai jogar aqui em cima na borracha da porta. Que é a saída do ar quente da secagem. Tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse daqui é o Eco Bubble dela. Essa mangueira aqui que vocês estão vendo é o Eco Bubble. Ela desce de lá debaixo da máquina. Daqui, ó. Ela tem duas bombas. A bomba de drenagem é a de Eco Bubble. Aí esse Eco Bubble, ele chupa água lá debaixo do tanque. E joga aqui em cima, tá vendo? A entrada dele é bem aí. E o ar quente do motoventilador desce aqui, ó. Aí ele já é a borracha da porta. Aqui é um thermistor que mede a temperatura do ar na secagem. Aqui são sensores da resistência. Aqui é a entrada de energia da resistência da secagem. Aqui eu acho que é protetor térmico. Aqui atrás ela tem um capacitor. Ou é o filtro de linha, eu não sei. Se a Samsung tem filtro de linha. E lá embaixo aqui, tá vendo? Lá embaixo dessa caixa. Ali é a placa de potência dela. Essa placa custa 980 reais no mercado livre. É isso, eu abri ela aqui em cima só pra não se preocupar com vocês. O duto de secagem da Samsung, ele é melhor que o da LG. Lembra? Tem um vídeo aqui no canal. Quando eu abri minha LG pra fazer a limpeza do duto dela. O duto dela aqui, ele é de ferro. Com o tempo, com a umidade do ar, tudo e tal. Ele apodrece, ele forma um buraco aqui. Aí tem que trocar. O da Samsung, tá vendo que ele é brilhante? Ele é de aço inox. Ele não enferruja. Vou fechar ela agora. A LG, aquela tem uma proteção, né? A Samsung não tem nada. Só tem esse aqui, que é onde fica as válvulas de entrada da água. Aqui, não é nem ali ainda. Deixa eu colocar aqui a parte de cima dela. E aqui vai dois parafusos. Um aqui, um aqui. Dois parafusos de chave 10. Ou uma chave Philips. Bom, na hora que ela não tiver mais no fim da secagem, terminando já quase de secar, eu volto. Parafusos colocado, a tampa já tá travada. E ela está em funcionamento. Graças a Deus! Duas horas de secagem concluída. Falta um minuto. Ah, ela vai ser entregue hoje, coitada. Coitada não, né? Vai voltar lá para o seu lar. Mas, como eu falei, né? A cliente, ela ganhou da irmã dela. A cliente ganhou de sua irmã. E como ela tem máquina, a filha dela que mora no sul não tem. Essa máquina vai lá para o sul. Para o sul do Brasil. Aqui é sudeste, né? Aqui é no estado de São Paulo, aqui é sudeste. Eu moro no interior de São Paulo, na região de Catanduva. E essa máquina vai lá para o sul. Essa lava seca. Deixa eu estender esses roupão. Espera aí, gente. Aí, mais ou menos assim, para dar para ver ela secar e o visorzinho. O visor dela não é touch, tá, gente? Igual o da minha LG. Ele é de apertar. Ele é de botão, ó. Eu vou tocar aqui só para vocês verem. Ó. Ó. É de botão. Tem que acarcar, ó. Ela trava nesse um minuto aí. Fica um tempão, assim. Ela vai fazer, ó. Três minutos que eu comecei a gravar esse último vídeo aqui dela secando. Eu comecei a gravar e já estava esse um minuto marcado no painel. Boa noite. Não. Tchau, tchau. 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 Tá vendo como ela trava nesse 1 minuto? Já vai dar 5 minutos que eu tô gravando esse último vídeo aqui. É tipo assim, um último vídeo tipo assim. Porque senão ia ficar tipo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, sabe? Aí eu edito tudo e fica um vídeo só. Eu limpei esse aro da porta dela, ó. Tá brilhando, tá vendo? Tava um nojo esse aro. Eu limpei com o meu multiuso da CIF, que é maravilhoso. E o bombril da casa KM, que também é maravilhoso. Esfreguei com vontade. Isso daí tava uma imundícia que dava nojo. Agora ela ficou bem bonitona. Vai voltar limpinha. 5 minutos já que ela travou nesse 1 minuto. Vamos lá. Amém. Gente, ela ficou praticamente uns 15 minutos com esse ícone de número 1 aceso e aquele, sabe, que aqui que você seleciona a secagem? Secagem normal, em baixa temperatura, ferro, secagem e secagem por tempo. Ela ficou com o ícone aqui da secagem por tempo por 15 minutos com esse número 1 aqui. Agora então que ela desligou, ela vai começar a tocar a musiquinha. E é isso, gente. Esse foi o último vídeo dessa live seca Samsung WD-106UHSAW e WQ. É uma máquina muito boa, eu gostei dela, sabe, teria ela pra fazer par com a minha LG lá da lá das duas, gostei muito. E hoje ela vai ser entregue de volta para a sua casa e ela vai, a semana que vem, ela já vai pro sul. E é isso, gente. Esse foi o vídeo, o último vídeo, despedida dela. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. E o vídeo vai ficando por aqui. Agora ela vai tocar a musiquinha e eu já vou finalizar o vídeo. Ela demora um pouco que a trava da porta dela tem que destravar. Nessa hora é bom tirar o dispenser para o ar quente e ir saindo. Tchau. 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 tchau, último vídeo adeus Samsung